Vivo na janela, mato tá, há tanta coisa pra mudar Viver, pensar, eu estou a esperar Mas eu não tô trela e sonho sem parar Tateando o ideal, onde eu possa ser mais feliz Tristeza não, não dá, zabumba, batuca Corisco apaisca, meu coração Razão relâmpia, fora a vez fulegar Chupa de um guarão que faz brilhar Vivo na janela, mato tá, há tanta coisa pra mudar Quem vê, pensa, eu estou a esperar Mas eu não tô trela e sonho sem parar Tateando o ideal, onde eu possa ser mais feliz Tristeza não, não dá, zabumba, batuca Corisco apaisca, meu coração Ação relâmpia, fora a vez fulegar Chuva de um guarão que faz brilhar Tristeza não, não dá, zabumba, batuca Corisco apaisca, meu coração Razão relâmpia, fora a vez fulegar Chuva de um guarão que faz brilhar E faz brilhar E faz brilhar E faz brilhar E faz brilhar Ação relâmpia, fora a vez fulegar Ação relâmpia, fora a vez fulegar